Jornal da Manhã. Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anos. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda. Senhor Jesus, nós vos convidamos nesta tarde para fazer parte do nosso encontro oficialmente, porque nós sabemos que o Evangelho é vosso, mas precisamos desenvolver mais intimidade nessa aproximação com a tua mensagem. Então, nesta tarde, rogamos o teu amparo, nesta hora, para aquele que nos escuta, aonde quer que esteja. Agradecidos pela oportunidade de nos abrir a porta da vida, da mente, do lar, pedimos a Joana de Ângeles, que é uma terapeuta divina entre nós nesse momento, que ela possa te auxiliar naquilo que é o teu maior desafio. Então, retornamos ao nosso encontro para estudar o homem integral no programa Momentos com Joana. Eduardo Araújo. Olá, amigos, estamos de volta. Vamos aqui dar continuidade ao estudo da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Isso, e o Pablo. E o Pablo ali, né? Sorriso em off. Olha, nós estamos estudando o capítulo 5, que trata das doenças contemporâneas, tudo a ver conosco, não é? E ainda no item, os comportamentos neuróticos. Então, sempre lembramos, ou estamos mergulhados uma neurose profunda, ou estamos tentando nos libertar? Somos neuróticos saindo. Eduardo? Vamos nós, então. Pega o seu livro aí, capítulo 5, né? As doenças contemporâneas, conversávamos aqui no intervalo, antes de começar o programa, sobre as nossas dificuldades, né? Os nossos medos, as nossas fobias. E Joana vai dando continuidade aqui, falando sobre as neuroses, nesse capítulo 5. Já lemos o primeiro tópico, que é o conceito de saúde. Estamos agora no segundo tópico, os comportamentos neuróticos, onde nós nos identificamos muito bem. E vamos começar aí a partir do sexto parágrafo, dando a sequência. Tá certo, Miranda? Sexto parágrafo? Ah, sexto parágrafo. Então, vamos lá. Joana de Andes vai dizer o seguinte. Vivendo sob estímulos, faculta-os à sociedade que progride e age conforme as energias que os constituem. Quando estes estímulos são emuladores à felicidade, eis o homem atuante e encorajado, trabalhando pelo progresso próprio e geral, mediante um comportamento otimista. No sentido oposto, quase nunca se motiva a reação, para ascender aos sentimentos ideais que o promovem a vida, libertando-se das constrições naturalmente transitórias. Equivocado quanto aos referenciais da existência, deixe-se imbuir pelas sensações da posse, do prazer fugidio, caindo em depressões, seja pela constituição psicológica fragmentária, ou porque estabelece, como condição de triunfo, a aquisição das coisas que se podem amealhar e perdem o valor. Quando se não possui o essencial, que é a capacidade de administrá-las, não se lhe submetendo ao julgo enganoso. Miranda falava sobre isso até no último programa, citando aí o doutor Ivo Pitangui, não é? E o seu pai. Vale a pena recordar, Miranda. Para quem não ouviu, o que você disse? Vale a pena recordar. Tem tudo a ver com isso aí. É a sobriedade do ter, né? Que vai fortalecer o ser. Porque nós falávamos no último programa, que foi uma história que nunca esquecemos. Fizemos um curso de auxiliar de enfermagem na Santa Casa, e tivemos a oportunidade de conhecer doutor Ivo Pitangui pessoalmente, a nível de acompanhá-lo, atendendo, observá-lo, atendendo alguns clientes lá, pacientes. E ficamos observando, nos chamou atenção, a descrição, a sobriedade, aquele gesto muito recatado, a nível de não chamar atenção para si. E aí alguém veio nos conversar e falando, não é? Da conduta dele dentro da Santa Casa. Como ele se portava junto à equipe e junto aos pacientes e aqueles que batiam a porta, pedindo cirurgias e outras coisas mais. Aí alguém narrou isso, que na infância, ele que já vinha de uma família abastada materialmente. Quando ele foi para a escola, ele se confundia com os alunos ali do colégio onde estudava, mas vivia em casa com a família, tipo uma classe média, média para alta, quando o pai tinha recursos que possibilitaria bem mais. Quando ele passou para a faculdade de medicina, a preocupação dele era como ia ser administrado as despesas com livros, não é? E o pai dele que chamou ele e conversou, que ele não precisava se preocupar, porque a família dispunha de recursos suficientes para que ele cursasse a faculdade de medicina sem maiores preocupações. Então nós observamos a sobriedade dessa família, podendo esbanjar, mas não gerou consumismo. E nós vamos ver o traço dessa educação na conduta em sociedade que o doutor Ivo Pitangui desenvolveu. Um médico tão conhecido, de renome, mas ele não se prevalecia da sua posição social para esbanjar ou para chamar atenção das mídias sobre ele. É isso aí. Vamos dando sequência. Agora no parágrafo nono, Joana diz o seguinte. Assim apresentam-se os que se creem infelizes, porque não têm, e os que se fazem desditosos, porque tendo, não se contentam face à ausência da plenitude interior. O mito da ambição do rei Midas, que tudo quanto tocava se convertia em ouro, causa da sua felicidade e desgraça, tem atualidade no comportamento neurótico dos possuidores possuídos. A experiência, no entanto, fazendo a pessoa aprofundar-se na consciência dos valores, altera-lhe o campo de compreensão, favorecendo em tesouramento do equilíbrio. Todavia, tal ocorrência é resultado da luta que se deve ser travada sem cessar. Assim, a saúde psicológica decorre da autoconsciência, da libertação íntima e da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das suas necessidades éticas, emocionais e humanas. E aí eu me recordo, Miranda, que é importante, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Sobretudo nós que vivemos com mais dificuldades financeiras, a gente acredita que, muitos acreditam que ter os recursos financeiros é que vai trazer a tranquilidade, que vai trazer a paz para a sua vida. Só que basta a gente analisar números preocupantes de países de primeiro mundo, países onde o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é alto, como o Japão, por exemplo, em que, para nós, seria como viver no paraíso, porque você tem hospital para todos, você tem educação para todos, você tem segurança, né? Não tem essa coisa do medo que nós vivemos aqui, de ser assaltados, de sermos mortos, bala perdida. As pessoas têm um nível salarial muito alto, muito bom. Enfim, viver no Japão ou em países nórdicos, né? Como a Suécia, a Suíça, seria maravilhoso diante da realidade que nós vivemos no Brasil. E aí se pergunta, por que essas pessoas que vivem nesses países, por que o índice de suicídio é tão alto? Por que o índice de depressão é tão alto? Aí a gente para para pensar, meu Deus, essas pessoas têm tudo materialmente falando, que nós não temos. E ainda assim, elas se matam. Ainda assim, elas vivem deprimidas. O que que acontece, Maria de Fátima Miranda? Tem tudo, mas não se tem. Que é o que Joana está falando. É o que Joana fala. E ela disse que é um comportamento neurótico dos possuidores possuídos, né? Essa ideia de domínio, porque aquele que possui muito materialmente, naturalmente ele desenvolve o condicionamento de mandar, não é? Ele é aquele que está de uma forma impositiva sobre o outro, mas em relação à vida não tem isso, porque ele conhece muito pouco do que o mundo tem, mas não percebe que ele veio aqui para fazer a diferença no mundo, oferecendo os recursos da alma, do espírito. Então são esses neuróticos possuidores possuídos. Uma das grandes frustrações de quem tem dinheiro, recursos materiais, é olhar para dentro de si e falar, meu Deus, eu tinha tudo para ser feliz e eu não consigo. Porque ele acreditava que o fato de ter a facilidade dos recursos financeiros iria necessariamente trazer a tranquilidade que ele almejava. E ele olha para dentro de si e ele verifica que ele continua com os mesmos conflitos. Ele vai a Paris almoçar como se nós fôssemos na esquina, no boteco, porque tudo perde seu encanto quando vem a rotina. Uma coisa é você ir a Paris uma vez, outra é você ir quando quiser, porque se você é rico, você pega um avião e vai. Vai, passeia, passeia, já conhece Paris inteira, não sei o que, então aquilo perde o sentido. E ele olha para dentro de si e ele continua vazio. E a saciedade. E ele continua vazio. Um exemplo clássico é do jogador de futebol, que agora já é ex-jogador, o Adriano, que ficou conhecido como Adriano Imperador. O Adriano foi criado aqui no Rio de Janeiro, na favela do Complexo do Alemão, na Chatuba. O Adriano foi jogar no Flamengo. Do Flamengo ele foi projetado para o mundo e se tornou imperador em Roma, porque é um grande jogador e, enfim, conseguiu muito sucesso, ganhou muito dinheiro. Tanto é que ele acabou parando de jogar muito cedo e ainda mantém uma vida, aparentemente, tranquila em termos financeiros. E o Adriano, ele vez por outra era encontrado lá na favela da Vila do Cruzeiro, lá na Chatuba. E cadê o Adriano? Sumiu, sumiu. O que está acontecendo com ele? Em depressão. Pois é. Sempre em depressão, e aí bebia, e aquela coisa. E as pessoas se perguntavam, meu Deus, o que falta para esse rapaz? Esse rapaz era pobre, esse rapaz não tinha futuro. Agora ele é um homem realizado profissionalmente, é realizado financeiramente. Por que ele ainda está em depressão? Pois é. Ele próprio deveria se perguntar. É. Porque ele tinha tudo que ele, como um jovem, queria, né? Uma vida tranquila, deu aquilo que ele desejava aos seus familiares, né? Ajudou sua mãe, sua família, e ainda assim, e os amigos, e ainda assim, ele se mantinha no estágio depressivo. Tanto é que, devido a essa doença, ele não conseguiu dar sequência na carreira. Pois é. Ele não conseguia. O equilíbrio, é. É. Porque isso prova, para quem está nos acompanhando, quem está nos escutando, de que o fato de você vencer na vida materialmente, não garante que você vai encontrar a vitória que nós mais precisamos, que é a vitória interior. Não dá suporte emocional sempre. E já que falamos no Adriano, né? Rogamos a Jesus, se onde ele estiver, possa receber agora todas as vibrações de respeito, carinho, e que os benfeitores possam avaliar naquilo que pode ajudar, que ele reveja tudo isso, né? E esteja bem. Com certeza. Nós estamos narrando um fato agora, de repente ele já está fazendo esse caminho de volta. Aliás, os amigos, os amigos, quando falam dele, comentam que é uma pessoa muito solidária, uma pessoa muito simples. Tanto que amigos não faltaram para ele, né? É verdade. É verdade. Olha, nós estamos estudando o homem integral no programa O Homem com a Joana, no capítulo 5, e no item que nos trata dos comportamentos neuróticos. Lembrando que a proposta da Joana é justamente nos auxiliar a nos vencer, nos perceber, nos vencer para que sejamos esse homem integral que a Terra precisa no mundo de regeneração. E nós estamos aí no décimo terceiro parágrafo, onde Joana diz o seguinte, o comportamento neurótico, assustador e predominante na sociedade consumista, procura esconder o desajuste e as fobias do homem contemporâneo, que se afunda em mecanismos patológicos. Receando ele mesmo, torna-se pessoa espelho a refletir as conveniências dos outros, ou o homem parede a reagir contra todas as vibrações que lhe são dirigidas antes de as examinar. Então é interessante aí, as pessoas espelho, ela diz, que acaba refletindo a conveniência dos outros, ou o homem parede a reagir contra todas as vibrações que lhe são dirigidas antes de as examinar. Agredir antes, evitando ser agredido, é a filosofia dos fracos. Fechando-se no círculo apertado dos receios e da não aceitação dos outros, forma neurótica de ocultar a não aceitação de si mesmo. São raros aqueles que preferem ser homens pontes, colocados entre extremos para ajudarem, facilitarem o trânsito, socorrerem nos abismos existenciais. E aí, Maria de Fátima Miranda, precisamos ser homens pontes. Pois é, né? Lembrando que Jesus é isso para nós, é o caminho da verdade e da vida, porque ele se fez ponto de luz entre nós e Deus. E o agressor é o primeiro a ser ferido, porque a grosseria do outro, a atitude infeliz do outro, mesmo que direcionada para nós, só vai nos ferir se nós permitirmos isso. Olha, eu não posso modificar a maneira do outro ser, dele agir comigo, de pensar e se projetar, mas eu posso me preparar para recebê-lo sem causar danos a mim mesmo. Então, na hora que vier a agressão dele, eu vou entrar em oração, pedir a Jesus que me guarde, porque se a minha aflorar, vai ser uma guerra total. Então, não é nem que nós já tenhamos essa conquista, mas é que nós já sofremos o bastante para lembrar que precisamos desenvolver sobriedade. Não somos diferentes de ninguém. Passamos por situações que só Deus conhece. Mas olha, se Deus nos permitiu certas situações, é porque tem lições a serem tiradas dali. E essas lições não são para o outro. As lições do outro estão na vida do outro, na minha vida, na sua vida, estão as nossas, aquelas que têm a ver com a nossa necessidade. Então, diante de qualquer situação, quando nós lidamos com esse tipo de realidade, temos que vigiar para que não façamos parte dela. Porque nós carregamos essas marzelas ainda aí. Somos o homem velho. Ainda temos interesses bem inconfessáveis de domínio, de abuso, porque estamos agora despertando para nossa necessidade de tratamento moral. É isso aí. Joana continua, no 17º parágrafo, dizendo o seguinte. O espírito de competição neurotizante, vigente, e estabelecido como formador das riquezas, deve ceder lugar ao de cooperação, responsável pela solidariedade e pela paz, humanizando a sociedade e tornando a pessoa bem identificada. A gente sempre coloca isso, né? Que nós temos uma sociedade que estimula a competição dentro de uma empresa, né? Nós temos aqui, o Pablo está me olhando. Tem a equipe dele, os operadores, né? Os técnicos. Para que competir? Por que não se ajudar? Dentro da empresa que você trabalha aí, né? Para para pensar na sua empresa, para para pensar na sua família. Tudo é competição. As pessoas querem ser melhores umas do que as outras. Então, se eu trabalho com o Pablo, eu tenho que mostrar que ele é incompetente, para que as pessoas olhem para mim como o competente. Para que eu seja aquele que está acima dele. É uma tendência do ser humano ainda, muito inferiorizado, muito voltado para os seus interesses egoísticos, personalistas, totalmente diferente dessa proposta do Cristo, e que Joana vem aqui enfatizando. Quando, na realidade, o verdadeiro competente não para para enfatizar a incompetência do outro, auxilia ele a vencê-la, né? Porque ele já conquistou aquilo. E sabe que ninguém vai tirar. Se você tem uma capacitação e é competente no que faz, ninguém rouba aquilo de você. Principalmente porque você começa a despertar para a necessidade de um aperfeiçoamento diário. Então, qualquer profissional que ama o que faz e tem consciência da sua importância, na contribuição que dá, ele vai estar sempre se atualizando. Então, ele não precisa competir, ele coopera, porque o bem-estar que ele sente, o companheiro também vai sentir. E juntos, de uma forma harmonizada, cada um vai ser feliz. E aí ela complementa, dizendo que competir não é negativo, desde que tenha por meta progredir. E não vencer os outros, porém superar-se novas, superar-se cada vez mais, desenvolvendo capacidades latentes e novas na individualidade. Competir, todavia, para derrubar quem está à frente, em cima, é a atitude neurótica, inconformista, invejosa, que abre brecha àquele que vem atrás e repetirá a façanha em relação ao aparente vencedor atual. Tal atitude responde pela insegurança que domina em todas as áreas do relacionamento social. Então, a única forma de competição saudável é aquela que a gente faz para progredir, para melhorar e não para derrubar, para prejudicar quem está no nosso caminho. Nós vemos aí, eu repito, eu trabalhei uma época como nessa área de RH, como psicólogo, e eu ficava observando que a pessoa que entrava na empresa aprendia a fazer a tarefa, ela era a mesma pessoa que depois não queria ensinar. Aí eu perguntava assim, quando você entrou aqui, você já sabia tudo? não. Alguém te ensinou? Sim. E por que agora você não está ensinando? Ah, mas porque ela é muito burra. Ué, mas cada um tem seu ritmo. Você não tinha o seu ritmo? Imagina que alguém dissesse que você era burra, que você não era capaz. Então você vê o nível do egoísmo do ser humano. As pessoas só pensam em si. Por isso que a humanidade, por isso que nós vivemos a realidade que vivemos, por isso que vivemos ainda num país tão desigual, né? Um país tão maravilhoso como o Brasil, mas tão desigual, com tantas pessoas. Eu fico observando como é que nós aceitamos crianças nas ruas, nos sinais, se drogando, se prostituindo, pessoas que não têm acesso a hospitais, pessoas que não têm acesso à educação, e nós aceitamos. É uma sociedade egoísta. É uma sociedade onde a competição prevalece. Ah, sinto muito. Se ele não conseguiu, é porque ele não teve capacidade. Não. Se nós enxergássemos no outro um irmão, a gente iria auxiliar. Seria a competição do bem. Vamos ver quem auxilia mais, vamos ver quem ajuda mais a essas pessoas progredirem, a terem uma vida digna. Não teríamos a violência que temos, não teríamos as desigualdades que temos. Por isso que Deus é Deus. Nos doutor de inteligência, nos deu livre-arbítrio e não tem medo da nossa capacitação, que nunca desbancaremos Deus, né? Então, nós vamos observar o seguinte, que essa competição positiva é justamente o aperfeiçoamento para compartilhar mais e melhor. É o único momento em que a competição é saudável, quando você busca se aperfeiçoar para poder fazer mais e melhor em cooperação com alguém, né? Aí lembramos aqui da frase do doutor Bezerra. Precisamos aprender mais para servir melhor. Então, toda conquista não é só para si, mas para ter o prazer de dividir. O dia que nós conseguirmos implementar em nossas vidas, cada um na sua vida, esta filosofia proposta aqui por Joana de Ângeles, proposta sobretudo pelo Evangelho do Cristo, a terra viverá e mais em paz. Nós chegaremos no mundo que nós desejamos, porque a gente quer muito mundo de regeneração. Todo mundo fala dele. Como se a gente pudesse conquistá-lo a preço de banana. E Jesus deixou muito claro que somente os mansos herdariam a terra. Até que ponto eu sou considerado aquele que é o manso? Porque o manso é aquele que não compete para derrubar o outro, para prejudicar, para dizer que é melhor, para dizer que é superior. Exatamente. Então, se nós desejamos efetivamente esse mundo de regeneração, ele tem que começar dentro de cada um de nós. Com a nossa postura, porque não tenham dúvidas, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito diz que Deus já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. Se nós podemos enganar aos homens, com certeza, adeus, ninguém engana. Estamos chegando ao final, quase, né? Quer ler mais algum parágrafo? Não dá mais. Dois minutos, Maria de Fátima Miranda. Ela tem algum problema com o relógio, papo. Ela olha por relógio. Eu vi dois, dois, ainda temos três, mas agora mudou. Dá tempo de dizer para os ouvintes que tenham fé, que continuem caminhando. Coragem, bom ânimo, renovação diária. Lembrando do momento que estudamos que o tempo reencarna no calendário. Lembrei do Valdeni agora, ele gostou dessa fala. Então, nesse tempo de reencarnação, no calendário renovado, né? Que você tem a oportunidade de se renovar diariamente. Olha a tua volta, pede a Deus inspiração e ele vai te dizer como. E lembrando que tudo que nós falamos aqui é para reflexão íntima. Não é para nós cobrarmos do outro aquilo que compete a nós. Cada um faça a sua parte. Se o companheiro, a companheira, o amigo, a amiga não faz, não julgueis. É o que ensina Jesus. O mestre, ele complementa dizendo, sede indulgente com teu próximo e severos consigo mesmo. Então, busque corrigir-se, busque melhorar. E aquele que está no caminho equivocado, se não puder auxiliar, faça uma prece. Mas se puder, faça algo para auxiliar o companheiro. Seja aquele homem-ponte que vai levar o companheiro a uma mudança também de postura diante da vida. Muita paz a todos. Gratidão. Que Jesus nos guarde. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. A Rádio Rio de Janeiro.